Olá, boa noite. Papa volta a afirmar que guerra é ilusão e pede respeito às forças de paz da ONU. O governo dá prazo de três dias para a Enel restabelecer luz a milhares de moradores em São Paulo. Nova lei aumenta apenas para agressores de mulheres. Mobilização e conscientização. Ministério da Saúde promove campanha nacional contra dengue, zika e chikungunya. E empregos temporários. Brasil deve contratar 450 mil trabalhadores nos últimos três meses do ano. Pedidos e agradecimentos de roubeiros marcam festa da padroeira do Brasil no Santuário Nacional. Na Canção Nova, fiéis e peregrinos se reencontram com a esperança cristã. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. O Papa Francisco voltou a falar dos conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia e pediu espaço para a diplomacia e o diálogo. Afirmou que a guerra é uma ilusão, uma derrota da humanidade. Foi no Vaticano durante o Ângelos deste domingo quando pediu respeito às forças de paz das Nações Unidas. O Santo Padre rezou por todas as vítimas dos países em guerra, pelos deslocados e reféns. Francisco clamou pelo cessar fogo imediato no Oriente Médio e pediu que as forças de paz da ONU, nos locais de conflito, sejam respeitadas. E espero que este grande sofrimento inútil, gerado pelo ódio e pela vingança, chegue logo ao fim. E fez outro apelo, que os ucranianos não sejam deixados morrendo de frio e que cessem os ataques aéreos contra a população civil. Chega de matar inocentes, pediu o Papa. Francisco também pediu oração para os haitianos que sofrem com violência e são obrigados a fugir. Nunca nos esqueçamos de nossos irmãos e irmãs haitianos. Como de costume, no Ângelos, o Papa refletiu o trecho do Evangelho que narra a passagem do homem rico. Ao se deter na atitude do rico, Francisco disse que também nós temos a necessidade irrepreensível de felicidade. Mas a ilusão é pensar que a resposta está na posse de coisas materiais e seguranças terrenas. De acordo com o Santo Padre, Jesus é quem nos reconduz à verdade de nossos desejos e nos faz descobrir que na realidade o bem que almejamos é o próprio Deus e o seu amor por nós. E ao final, rezou a Virgem Maria. Para que nos ajude a descobrir o tesouro da vida em Jesus. Já na Assembleia Sinodal sobre as Crianças, a Assembleia manifestou a importância de envolvê-las na vida da Igreja. Quanto aos temas relacionados a mulheres, de acordo com a secretária, foi mencionada a violência sofrida pelas religiosas não só em casos de abusos sexuais, mas também de poder e da consciência, assim como o abuso espiritual. O presidente da Comissão para a Informação, Paulo Ruffini, falou da recuperação da credibilidade dos sacerdotes acusados, mas depois julgados inocentes. E sobre o clericalismo? De combater o clericalismo é o escudo que protege o tempo mais. Foi lançado o apelo contra todas as formas de clericalismo. O antídoto é a proximidade dos bispos com os sacerdotes, com Deus e com o povo de Deus, com relações dinâmicas e nunca estáticas. O bispo de Ruanda afirmou que este caminho sinodal se faz em um processo de reconciliação e unidade no país, que há 30 anos passou pela tragédia do genocídio. As consequências do genocídio são inúmeras. Nós, como igreja, exercemos um trabalho pastoral, que por muitas vezes cura as pessoas e as acompanha. Nesse sínodo, há um ponto que nos tocou muito e edificou, que é a comunhão. Ainda em Roma, o Colégio Opio Brasileiro, mantido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, deu posse à nova diretoria no dia de Nossa Senhora Aparecida. Este ano, eles são 106 residentes. São padres do Brasil que completam a formação em filosofia e teologia nos cursos de mestrado e doutorado do Colégio Pio Brasileiro em Roma. Que eu possa continuar sendo fiel nessa perspectiva de um servo do Senhor que se coloca à disposição para exercer tão grande missão. A celebração do Dia da Padroeira do Brasil e a posse da nova diretoria marcaram mais uma vez a história do Pio Brasileiro, que no primeiro semestre completou 90 anos. Com o desejo de poder colaborar para, a partir dos valores do Evangelho, deixar o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso Brasil, a igreja, mais acolhedora, mais fraterna, enfim, melhor para as futuras gerações. O padre Antônio de Pizzoli é o novo diretor de estudos. Uma graça poder entrar e participar dessa história e contribuir com aquilo que for possível. A missa e os momentos de confraternização contaram com a presença de outros religiosos brasileiros que moram em Roma. A canção nova se fez presente. A bênção apostólica do Papa Francisco, disponível pela Anunciatura Apostólica, agora pode ser solicitada online, tornando mais fácil celebrar os momentos importantes na vida da igreja com esse gesto espiritual. Receber a bênção apostólica do Santo Padre é mais do que um simples documento. É a confirmação do amor e da presença do Papa na vida de cada fiel. Amanda e Christopher guardam com carinho o pergaminho que eles solicitaram quando estavam para se unir no sacramento do matrimônio. O documento veio do Vaticano em 2017. E a gente queria justamente que a bênção estivesse conosco lá no altar. É como se fosse aquele convidado especial que chega no finalzinho e fala estou aqui com vocês e vou caminhar com vocês. Então a gente se sentiu muito abraçado mesmo pelo Papa Francisco. Há alguns anos é possível solicitar o pergaminho da bênção apostólica diretamente da Anunciatura Apostólica no Brasil, que fica em Brasília. A instituição representa o Papa no Brasil e é a única instituição autorizada a conceder as bênçãos pontifícias. Agora o cadastro pode ser realizado por meio de um formulário no site da Anunciatura. O pergaminho pode ser solicitado para as seguintes ocasiões. Celebração do sacramento do matrimônio e de bodas de 25, 50 e 60 anos de casados. Celebração do sacramento do batismo. Ordenação de aniversário sacerdotal. Aniversário de criação de paróquias ou santuários. Celebração e aniversário de vida religiosa. Aniversário de fundação de congregação religiosa e ou de movimentos com comprovação eclesiástica. Após preencher o formulário, é necessário anexar uma carta de apresentação do paróquio ou do bispo local, conforme o tipo de bênção desejada. Cada pergaminho é um testemunho do compromisso da igreja com seus membros. A bênção do Papa significa precisamente isso. Dele partiu o desejo, o propósito de colocar aquela pessoa ou aquelas pessoas abençoadas sob os auspícios, sob a proteção, sob o amparo de Deus Todo-Poderoso. E isso, vindo do Santo Padre, adquire uma importância toda especial para os católicos no mundo inteiro. A bênção apostólica também é um lembrete diário dos ensinamentos do Papa, de que é preciso viver aquele compromisso com o amor. A gente guarda ele com muito carinho, tanto a nossa bênção, quanto os ensinamentos dele de quarta, de domingo no Ângelos e de quarta nas catequeses. Em Aracaju, os fiéis participaram da cerimônia da imposição do palio ao arcebispo metropolitano Dom Josafá Menezes. A celebração foi presidida pelo núncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. Catedral Metropolitana de Aracaju lotada, leigos, religiosos e sacerdotes na cerimônia de imposição do palio a Dom Josafá Menezes. A celebração foi presidida pelo núncio apostólico do Brasil e contou com os bispos de instância, Dom Genivaldo Garcia, de propria a Dom Vítor Aguinaldo e o arcebispo emérito Dom José Palmeira Lessa. É um momento de muito significado para mim, porque a simbologia me recorda que na condição de responsável por esta igreja que está aqui em Aracaju, eu devo seguir os passos de Cristo, bom pastor, oferecendo a vida em favor da igreja que está presente aqui no território sergipano, dando continuidade a tudo aquilo que os meus antecessores realizaram de bom nesta arquidiocese. O palio, um dos maiores símbolos do arcebispado, significa comunhão com Pedro, com a igreja e com o Papa Francisco. Feito de lã, possui seis cruzes, bordas com seda preta. E os três alfinetes simbolizam os três pregos usados na crucificação de Cristo. O palio é um símbolo da comunhão da Igreja de Roma, que é a igreja central, a igreja fundamental do apóstolo São Pedro, com todas as igrejas metropolitanas, com toda a igreja do mundo praticamente. Com o aumento significativo de peregrinos em outubro no Vale do Paraíba, impulsionado pela Festa da Padroeira do Brasil e os eventos da Canção Nova, a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, intensificou a fiscalização nas estradas da região para garantir mais segurança e fluidez no trânsito. A Operação Romeiro tem como finalidade zelar pela ordem e convívio familiar neste período de intensa movimentação no Circuito da Fé, principalmente do dia 12 de outubro. O auxílio é direcionado aos peregrinos e aos devotos que visitam a Casa da Mãe Aparecida e ao Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova. Foram 280 alunos oficiais lá em Aparecida e 220 alunos oficiais aqui em Canção Nova. Realizar segurança, policiamento ostensivo para esses milhares de fiéis que vieram aqui exercer a sua fé. Só em Cachoeira Paulista, mais de 43 mil pessoas estiveram na Canção Nova nos quatro dias de acampamento, que terminou neste domingo. Após o intervalo, o governo dá prazo de três dias para a Enel restabelecer luz a milhares de moradores. E a campanha nacional contra dengue, zika e chikungunya. O Ministério da Saúde lançou campanha para mobilizar a população brasileira no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Só neste ano foram registrados quase 7 milhões de casos prováveis dessas três doenças em todo o país. Em junho, Wagner passou por um grande susto. Ele e o filho, na época com três meses de vida, foram diagnosticados com dengue. Estava super bem no recorrer do dia. Foi como se tivesse virado uma chavinha dentro do meu organismo, sabe? Sensação de corpo ruim. Começou a dar dor na cabeça, atrás dos olhos. Quando eu voltei em casa, o meu filho também já, eu e ele já deu febre logo à noite, sabe? Tipo, um febrão assim de 39 graus e não abaixava. Este ano, as ocorrências prováveis de dengue em todo o país já ultrapassaram os 6 milhões. A maior concentração da doença está no estado de São Paulo. O comum em praticamente todas essas enfermidades é o quadro começar com febre e dores, geralmente, dores musculares e dores articulares de diferentes intensidades. Diante deste quadro inicial, nós apelamos para que as pessoas procurem as unidades de saúde para uma devida avaliação e também, se necessário, a introdução de alguma medida terapêutica. Os casos prováveis de zika e chikungunya transmitidas pelo mesmo mosquito preocupam as autoridades. São mais de 260 mil em todo o país. O Ministério da Saúde promove uma campanha nacional para combater os criadouros do mosquito responsável pela transmissão das três doenças. Nós fazemos um chamamento para que a população tome os devidos cuidados, evitando esses focos que estão dentro do seu domicílio ou muito próximo dele. Mais de 70% dos criadouros estão nos domicílios e peridomicílios. Então, é extremamente importante que a população faça a sua parte, eliminando os criadouros. Wagner realizou o tratamento em casa, mas seu filho foi internado por 12 dias, seis deles na UTI. Recuperados, ele recorda como a fé ajudou a sua família nesse momento difícil. Coisa que eu não estava sentindo mais dentro de mim, no meu coração, aquela fé, aquilo parece que Deus respondeu na mesma hora dentro do meu coração, sabe? Tipo, a calma. Eu senti ele falando isso dentro do meu coração. A calma que tudo vai passar. Isso é uma fase e vai passar. Olha, o governo federal está considerando a volta do horário de verão que foi extinto em 2019. A decisão será tomada amanhã em reunião do presidente Lula com o Ministério de Minas e Energia. A repórter Camila Castro está ao vivo no Palácio do Planalto e traz os detalhes. Boa noite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. A reunião que decidirá sobre o retorno do horário de verão contará com a presença do presidente Lula, de representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico e do Ministro de Minas e Energia. Se o governo optar pela volta do horário de verão, serão necessários pelo menos 20 dias para a sua implementação, com a data a ser divulgada pelo governo federal. Após esse período, os relógios serão adiantados em uma hora. O governo federal deverá informar as regiões que passarão pela mudança. A principal motivação seria a seca extrema que atinge o Brasil, afetando mais de 1.400 cidades. O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais informou que essa é a maior estiagem dos últimos 74 anos. Segundo o Palácio Planalto, o horário de verão ajudará na economia de energia, aproveitando melhor a luz natural. A medida foi suspensa durante o governo de Jair Bolsonaro. Reinaldo, eu volto com você. Boa noite. Boa noite para você. Bom descanso. Obrigado, viu, Camila. O Ministério de Minas e Energia deu prazo de três dias para a Enio, distribuidora de energia que atende cidades da Grande São Paulo, para restabelecer a luz a milhares de moradores. Desde sexta-feira, a parte da população está sem energia elétrica por causa da tempestade que atingiu a região. Nesta segunda-feira, três dias após o temporal que atingiu São Paulo, 430 mil moradores ainda estavam sem luz. Na última sexta-feira, a tempestade, com ventos de até 107 km por hora, derrubou dezenas de árvores e provocou a morte de sete pessoas em todo o estado, segundo a Defesa Civil. Dois milhões e cem mil clientes da Enel, empresa que distribui energia na capital e em algumas cidades da região metropolitana, ficaram sem luz. A companhia disse que assinou 1.300 colaboradores para restabelecer a energia. Em São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse hoje que o Ministério montou uma força-tarefa com profissionais de sete concessionárias para retomar o fornecimento de energia nos bairros afetados. Ao todo, são 2.900 agentes, 200 caminhões e mais 50 equipamentos para sanar o problema e cumprir o prazo de até três dias dado a Enel. Silveira destacou que o setor que distribui energia não pode ocupar eventos climáticos, porque eles serão cada vez mais frequentes. Hoje, eventos climáticos severos são expurgados da avaliação contratual. E no decreto de distribuição que o presidente Lula assinou, esses eventos como esse não poderão mais ser expurgados da avaliação dos distribuidores. Ou seja, as distribuidores passarão a ser penalizadas, caso elas não tenham uma previsão ou planejamento necessário a evitar esse tipo de evento. Porque é evidente que o mundo passa por eventos climáticos severos e que as distribuidores de apoio de distribuição tem que se precaver no planejamento com relação a esses eventos. Começamos pela região sul. No estado gaúcho, o dia vai ser nublado e com chance de pancadas de chuva temporais a qualquer hora. Vai ter sol entre nuvens em Santa Catarina e pode chover no litoral norte do estado. Já no Paraná, o tempo segue firme e as temperaturas aumentam. O sudeste vai ter chuva em parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. E o dia vai ser de sol entre nuvens com condição para chuva moderada a forte. No extremo norte de São Paulo, chove também, mas com risco de algumas trovoadas. No centro-oeste do país, a chuva se espalha e chega ao Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. E o tempo vai ser firme no leste e sul do Mato Grosso do Sul. No nordeste, o tempo fica instável na Bahia. Chove de forma moderada na costa leste da região. No interior nordestino, o tempo segue firme e seco. Já no norte do país, do outro lado, o calor e a umidade vão estimular as nuvens carregadas. No Acre, Rondônia, parte do Pará e Tocantins. E pode chover em Palmas. Já em Belém, o tempo se mantém firme. Agora a gente percorre o mapa e confere as temperaturas para terça-feira. Vai fazer mínima de 17 graus no Rio de Janeiro, 18 graus em Porto Alegre e máxima de 33 graus em Manaus e 37 graus em Cuiabá. Daqui a pouco, começa a valer a nova lei para crimes cometidos contra a mulher. Vagas de empregos temporários aquecem o mercado há 70 dias do Natal. Começou a valer a lei que eleva penas para crimes cometidos contra a mulher. Pelo texto, quem matar uma mulher, por sua condição de ser mulher, poderá ser condenado a até 40 anos de prisão. A nova lei agiliza a tramitação de processos envolvendo violência doméstica. A lei estabelece o aumento da pena máxima de feminicídio de 30 para 40 anos e a mínima de 12 para 20 anos. A penalidade pode ser aumentada caso o crime tenha sido cometido durante a gestação, contra menor de 14 e maior de 60 anos, na presença dos pais ou filhos da vítima e o descumprimento de medidas protetivas. Condenados por crimes contra mulheres, ficam impedidos de tomar posse em cargos públicos. Ele aumenta penas, ele traz elementos importantes para que de fato nós possamos ter um país sem feminicídio, sem unidade. A mudança na regra também estabelece prioridade na tramitação de processos que envolvam vítimas de violência doméstica nos tribunais. As taxas também serão gratuitas para dar agilidade e segurança para a mulher. Para a presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, a mudança é um passo fundamental no combate à violência contra a mulher. Porque é um aumento de pena, uma série de características que vão fazer com que o agressor possa pensar realmente se vai cometer esse crime. Porque é um crime que as mulheres têm sido vítimas constantemente e é necessário que o poder público atue em defesa da mulher. A autora do projeto no Senado afirma que o aumento da pena ajuda, mas é necessário valorizar a mulher na sociedade. Quando o Estado falha na educação, a família falha na educação, nos resta punição. O que nós queremos é que homens e mulheres tenham o mesmo valor. O Brasil encerrou o segundo trimestre com mais de 7,6 milhões de pessoas desempregadas, segundo dados do IBGE. Para quem deseja voltar ao mercado de trabalho ou buscar o primeiro emprego, os próximos meses podem ser de oportunidade. No fim do ano, muitas empresas contratam trabalhadores temporários. Há 15 dias, Rafael começou a trabalhar como separador em uma vaga temporária. Contratação que é sinônimo de oportunidades. É o meio que a gente tem para poder entrar na empresa. Sem ele, não tinha como eu entrar na empresa. Então, através dela, eu vou conseguir talvez chegar onde eu quero, no meu objetivo. O emprego temporário é boa oportunidade para quem busca reinserção no mercado de trabalho. Para estes últimos três meses do ano, a expectativa é que sejam contratados no país 450 mil trabalhadores. A estimativa é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Dia das Crianças, Black Friday, Natal e férias escolares explicam a necessidade do número maior de funcionários em determinados setores da economia. As indústria de linha branca, com o evento da Black Friday e do Natal, essas são, esse é o setor que mais vende. E com toda certeza, também, a linha de eletrodomésticos, né? Onde está ali? Celulares, aparelhos de informática e etc. Com certeza. Essa rede, que trabalha com varejo e e-commerce, pretende contratar cerca de 3.600 funcionários no país para atuar no setor de logística. Só nesse centro de distribuição em contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a expectativa é de contratar quase 200 trabalhadores. Tem uma gama muito ampla, né? A gente vai desde um embalador até um faturista, um operador de equipamentos, de movimentação. Então, são muitas vagas e muitas oportunidades aí. Muitas dessas empresas veem, nesse tipo de contratação, uma forma de ampliar o quadro de funcionários efetivos. E várias pessoas que começaram nesses cargos menores e hoje cresceram. Eu tenho analista sênior que começou como carga e descarga. Foi isso que aconteceu com Jonathan. A vaga de conferente, que no ano passado era temporário, se tornou efetiva. É um momento de incerteza, né? Mas que nem eles falaram comigo. Olha, faz o certo, faz o seu. E com muita dedicação, muito esforço, né? E veio a efetivação, graças a Deus. Há cinco anos, Irmã Dulce era canonizada pela igreja. A religiosa, conhecida como Anjo Bom da Bahia, foi reconhecida pela Santa Sé por suas obras de caridade e assistência à população carente. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem escuta e à alma de quem fala. Essas palavras marcaram a trajetória de Irmã Dulce. José Maurício pediu intercessão da religiosa baiana e foi atendido. Era o segundo milagre atribuído ao Anjo Bom da Bahia. Acontecimento que segue ecoando pelo mundo. Eu já cego há 14 anos, não consegui enxergar nada por causa do glaucoma que me cegou. No meio de uma crise de conjuntivite muito forte. Então, pedi a intercessão dela, coloquei essa imagem nos olhos e pedi a intercessão dela junto a Deus para curar minha conjuntivite. O que foi que aconteceu? Quatro horas depois dessa oração, eu comecei a voltar a enxergar. Os cuidados e o amor aos pobres refletem nas obras sociais criadas por Irmã Dulce. Após mais de três décadas de sua morte, os devotos alcançam graças, depois de pedir a intercessão de Santa Dulce. A paróquia Santa Dulce dos Pobres, em Vitória da Conquista, é a primeira a ser construída fora de Salvador. Foi erguida com doações de um empresário em agradecimento por uma cura. Nós criamos logo a pastoral da promoção humana, essa pastoral que ajuda os nossos irmãos assistidos com cestas básicas, com doações de roupa. E agora, nós estamos com o projeto A Casa de Santa Dulce, que é um espaço onde nós vamos, então, administrar custos profissionalizantes para esses irmãos menos favorecidos. O legado da primeira mulher brasileira a ser declarada santa pela Igreja Católica, toca milhões de corações e transforma vidas. Nunca percam a fé. Para Deus, nada é impossível. E Santa Dulce, rogai por nós. Após o intervalo, nós vamos falar de um resumo do acampamento na Canção Nova. E pedidos e agradecimentos marcam Festa da Padroeira do Brasil em Aparecida. Um encontro transformador temperado pela fé. Foi assim o acampamento de cura e libertação, realizado pela Canção Nova, onde os fiéis e peregrinos se reencontraram com a esperança. Puderam retornar para casa com a alma renovada. Na agenda de ironia, estar na Chácara de Santa Cruz para pregar o acampamento de cura e libertação é prática de anos. Dessa vez, ele leva algo novo para casa. Um ministério novo, restaurado. Uma vontade como aquela do primeiro amor, quando eu recebi pelas mãos de mão senhora Jonas Abib, o batismo no espírito. Volto para casa como se eu fosse um bebê, cheio de energia e renovado totalmente. A certeza da salvação só pode ser depositada em uma pessoa, Jesus Cristo. E nesta caminhada terrena, ele é o caminho pelo qual cada peregrino se prepara para alcançar o céu. A certeza de que ele virá e nos salvará consiste precisamente nisso. Só a graça dele, só o seu poder, são capazes de nos dar a salvação. Ferramentas como o terço, Santa Missa e a vida de oração são formas de se aproximar ainda mais de Deus. O acampamento de cura e libertação deste ano, que tem como tema O Senhor Virá e Nos Salvará, apresenta a cada fiel um valioso instrumento que é a vida de oração. Ao pisar na canção nova, alegria e gratidão tomam conta desta peregrina. Eu sinto realmente que a gente que está na missão, servindo a Deus, a gente precisa voltar e se abastecer daquilo que o Senhor tem aqui na canção nova, que é sagrado. Para Ricardo, vir ao acampamento é adquirir bagagem para enfrentar as batalhas do dia a dia. Você chega mais preparado para o seu dia a dia, para as barreiras que tem, tradicionais de trabalho, e tem testemunhos também para você levar para a sua paróquia. Todo aquele que se dispõe e se entrega a Deus, nunca volta de mãos vazias para a casa. Foi belíssimo o acampamento de cura e libertação, né? Em uma de suas catequeses, o Papa Francisco afirmou que a leitura da Escritura Sagrada deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, um aprofundamento da Palavra de Deus. Vejam só, nós estamos com 42% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas de Outubro. Seja um sócio evangelizador, acesse clube.cancionova.com, vá lá, faça sua doação. Ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação.cancionova.com, nosso agradecimento por sua fidelidade. Olha, o último sábado foi marcado pela celebração da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil, venerada em inúmeras comunidades, também foi festejada em seu santuário no interior paulista. Santuário Nacional da Vida e da Esperança da Mãe Aparecida. Tem três dias que a gente está aqui em vigília, não sei dormir, assim, né, descanso. A gente não dormiu, ficou rezando lá com o Santíssimo. Eu cheguei aqui hoje, quatro da manhã, todo ano eu venho, vou ficar até a cabeça da minha. Muito bem. Com a fé da mãe. Aqui, ó, nós carrega ela no peito, ó. Nós viemos de ônibus, uma caravana, que a gente viaja. O dia, a noite, chega aqui a noitinha. Santuário repleto de filhos acolhidos debaixo de uma poderosa intercessão. Nós agradecemos a Nossa Senhora, primeiramente a Deus, e depois a Nossa Senhora, pelas nossas vidas. E pelas graças alcançadas, que não foram só umas, foram várias. Casa da Mãe e da Misericórdia. Eu fui curada de um câncer, meu estômago, eu prometi a minha mãe contar-me da vida. Eu vou vir aqui no princípio, agradecer a ela pelo câncer que ela me curou. Hoje eu sou voluntária, tenho o núcleo do câncer na minha cidade, que eu cuido dos parceiros cancerosos. Tudo graças a ela. Há 40 anos, a CNBB declarava a Basílica Menor de Aparecida como Santuário Nacional. Esta ação potencializou a devoção mariana, uma vez que inúmeros peregrinos de perto ou de longe vêm até aqui para agradecer a Deus e também pedir as suas graças. Em Aparecida nas Palavras do Papa Francisco, Deus ofereceu ao Brasil a sua mãe. Enquanto nós estamos na Casa da Mãe e da gente, o melhor lugar da Casa da Mãe é cozinha, é onde a gente toma a refeição. E aqui nós nos reunimos na Casa da Mãe Aparecida, num espaço muito amplo, ao redor do altar, da mesa da refeição. O dia ainda reservou outra boa notícia, a proclamação da Basílica de Aparecida e de outros templos da Arquidiocese como igrejas jubilares em 2025. Todos os fiéis que durante o ano jubilar peregrinarem em espírito de piedade, recebam a indulgência plenária jubilar. Em cada olhar, em cada gesto e sinal de devoção, a gratidão. São inúmeros benefícios espalhados por todo o Brasil pela querida imagem de Aparecida. Poderosa intercessão, fortaleza do coração, para que na fidelidade do serviço, louvemos, amemos e agradeçamos um dia por toda a eternidade junto do Pai. Salve vida, salve doçura, salve esperança nossa, amém. Ave Maria Reveja as reportagens do portal noticias.cancionnova.com Assista a seguir a transmissão da Santa Missa Diretor de São Paulo. Às nove, Buscai as Coisas do Alto. E às dez, Revolução Jesus. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, bom início de semana. Paz para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.